Pessoal, a gente iniciou o dia mostrando uma grande conquista para a educação lá no centro do distrito do Moraes. Estivemos na companhia dos amigos, visitando a Ladeira dos Gomes. Já aqui na Serra do Moraes, a gente está aqui na Escola José Clementino. Como vocês podem ver, a equipe está ali atrás, trabalhando a todo vapor. Nos próximos dias, esse equipamento também estará disponível para que as crianças possam estar estudando e se preparando para o futuro. É um equipamento que estava totalmente abandonado. O prefeito Raimundo Pimentel, junto com a Secretaria da Educação, tomou esse desafio e vai disponibilizar esse equipamento nos próximos dias. É trabalho todo dia nos quatro cantos de Araripina.